E aí galera, beleza? Eu tô trazendo mais um vídeo da quarta parte aqui do Megadol. Vou entrar, vou esperar o SING entrar e eu vou voltar já já. Ai, ai, ai. Pronto, o Chico Dantas Games já entrou aqui, vamos começar. Vamos começar, vamos começar. Ui, peraí, peraí, é na 13, é? Vamos, meu Deus do céu. É aqui, ó. Consegui. Você é folgado, viu? Você não conseguiu. Ah, você é folgado, você já tinha ido antes, você até sabia o lugar. Sabia não. Sabia assim que você foi até no canto, seu folgado. Sabia não, ué. Sabia sim. Sabia não, eu me enganchei. Ah, não me enganchei nas tênas, tô vindo. Deixa eu explodir aqui. Olha lá. Esse daqui, esse daqui é fácil demais, né? Quase. Ih, eu vi um segredo. Velho, eu vi um negócio que ninguém nunca viu. Deixa eu ver. É só pra ter certeza, é verdade. Não vinha pelo mesmo canto que eu vi, é o SING. Ó, aí, hein? Não, 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 não. Chega primeiro. Aê! Não! Não! Não, não, não! Conseguiu? Sai, me bata, hein? Pelo amor de Deus. Como é que você é a piedade de errar um? Ô, pelo amor de Deus. Ó, aí. Consegui. Você apertou o botão? O quê? Do outro? Do outro apertei, já até desceu a lava. O segredo é só ir no meio. Ó, eu consegui agora. Você apertou esse botão? Uhum. Ah, se tá sacanagem, né? Que é só um bloquinho? Não, não é só um bloquinho, não. Eu posto tudo. Tem alguma cor por aqui. Uma tia de aranha. Tem alguma cor. A reação dele. Passei, passei? Já sei. Eu vi. Ganhei. Ah, SING. Já tá dois a um, tem que empatar. É, mas aquele eu jogando uma vez, parece ser fácil. Porque é cheio de bloco de água nele. Buguei. Opa, peraí. É cheio de bloco. É isso aqui. Não, você não acredita aí. Tem uma, tipo um... Ah, errei. Será que... Você não viu, não? Ixi, aqui é livre, olha aí. Olha aí, aqui é livre. Ei, SING, você tá trolando o mapa. Ah, que raiva. Esse mapa tá de hack. Será que aquele canto que eu vi é livre mesmo? Não, SING, não. Ah, meu Deus. Não, não. Tum, da, fuá. Tchururururu. Olha, cheio de balde, de água. Já ganhei, SING. Essa foi rápido demais. Foi de lá, para. Essa aí é lava. Olha, até aqui dentro tem, ó. Até aqui dentro. Tem água? Se você quisesse pular aqui dentro, SING, era melhor. E cadê? O mundo bugou. Sem corte, galera. Foi sim. Vou ter corte. Pronto, já estamos aqui, ó. Olha, essa fase é muito massa. Essas fases aqui. SING tá tentando, mas SING, nós não vamos fazer agora. Aí tem essa outra fase aqui. Deixa eu ver ela. Olha, tem essa outra fase aqui. É... Essa daqui, se eu não me engano, é a fronteira final. Não acredito, será que é a última fase? Pô, galera, vamos deixar um recorde de like aqui, porque eu... Diga aí um recorde de like aí, Chico Danta Game. Trinta. Trinta não, véi. Eu nunca... Só cheguei... O primeiro vídeo já chegou a trinta. O primeiro vídeo do canal. Trinta likes. Não, é muito alto. Trinta likes e duzentos visualizações. É mesmo, galera. Vamos fazer... Bater um hack. Dez mil views, quatro mil inscritos e um milhão de likes. Olha essa fase aí. Não, tá. Essa daí. A gente quer que tá lá embaixo. Ah, você... Ou sim, já... Sim, já consegui. Essa daí é fácil demais. Mas não aperta o botão, senão vai explodir. Mas então deixa isso pra a próxima aqui. Então vamos lá deixar o like e valeu. Curta a nossa nova intro aí. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma